Foi muito bem, Christine. Você também, Tara. Então, escuta essa. Quando ela tinha 12 anos, nós nos mudamos para a França por um ano para ela poder fazer balé. Então, foi aí que ela aprendeu... Senhoras e senhores, a Companhia Internacional de Balé oferece os papéis de Gisele e Albrecht para Dylan Metals e Tara Pennington. Mas o que é mais empolgante é essa nova expressão da dança que vocês estavam escondendo de nós. Cadê a Christine? Ah, aqui. Eu estava procurando algo novo e não sabia o quê. Agora eu sei. Era você. O que você viu hoje foi totalmente... Totalmente inesperado. Inspirado na melhor dança que eu já vi em anos. Ela pegou tudo o que havia antes e nos devolveu renovado. A Christine é assim, sempre nos dando algo novo. Agora estou planejando um novo balé e quero fazê-lo baseado em você, nas suas ideias. E vamos precisar desse vestido. Não vamos esquecer o vestido. Natasha, muito bem. Continue com esse talento. Senhorita Faraday, eu lhe devo uma desculpa. Não, madame, claro que não. Sim, eu devo. Agora vejo que eu estava tentando transformá-la em uma segunda Tara. Mas o que eu realmente precisava era da primeira Christine. As aulas começam às nove horas em ponto. E por favor, traga suas boas ideias. Dylan, parabéns pelo papel de Albrecht. Obrigado, mas eu sempre me vi mais como o Hilarion. O Albrecht é meio tonto. Não, na verdade ele é bem legal. Ele e o Hilarion viram bons amigos no final. Não é mesmo, Hayley? Quem está com fome? Vamos no mexicano daqui a uma hora? Eu topo. Quer ajuda, madame? Ah, não, obrigada. Podem ir embora. Eu só estou acabando de arrumar. Está bem, até amanhã. Tchau, madame Katerina. Anda, vamos embora. Tchau, é... Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto